Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a SS21-5ET. Esse é o lançamento da Science Passion, interlock eletrônica com motor de passo. Essa máquina vem com mesa, com sistema personalizado, com rodinha. E o grande diferencial dessa máquina para os modelos antigos é o motor de passo que atrasa. Não tem mais solenoide, aqui tem um motor de passo que fica tampado aqui, fechado aqui nesse acabamento aqui. E aí, esse motor de passo vai fazer o levantamento do calcador e do corte de linha. Essa máquina, é uma máquina que chega a ter 7 mil pontos, é uma máquina muito resistente. Possui sistema de barra de agulha teflonada e sistema de barra do looper aqui. Do outro lado aqui. A barra do looper também teflonada. Isso aqui vai aquecer menos a máquina, a máquina consegue ter uma maior velocidade e um menos desgaste. A vantagem do motor de passo é que essa máquina não faz barulho quando levanta o calcador. Reduzir o barulho e também o corte. Tem um botão do corte manual aqui, tornando a máquina mais silenciosa. E fica a máquina com o sistema de solenoide. Painel de touchscreen, fácil manuseio. As teclas, quando você toca nas teclas, ela fala. Em português. Painel touchscreen, fácil manuseio. Corte de linha inicial e final. Posicionamento automático da agulha, levantamento do calcador, possui sensor. Cortei o tecido, ela já levanta. Já corta a linha inicial e final. Essa máquina, ela tem o opcional de sistema de sucção elétrico. Essa daqui, ela é um opcional, né? Aqui não tem sistema de sucção. Ah, tem um... Vou mostrar aqui na foto aqui, ó. O daqui mostra. Ela é com sistema elétrico, aí possui o balde. Pra fazer essa sucção e aí os resíduos vêm tudo por aqui. Motor e o control box, tudo acoplado ao cabeçote, ó. O motor já tá direto no eixo, o control box. Não tem mais nada embaixo. Nem o control box, nem o motor. Essa máquina chega a ter 7 mil pontos. Tem um sistema aqui de costura automática, ó. Vou colocar aqui, ó. Modo automático. Automático total. É, nesse modo, eu não preciso acionar o pedal. Só aproximei, ó. Ela já levanta o calcador e costura. Essa, lembrando que essa é uma interlock, né? 5 fios. Eu tenho a mesma máquina, porém overlock, né? E a ponto cadeia, que é a SS21 4 ponto cadeia e a SS21 3 é a overlock. Overlock 3 fios, né? Ponto cadeia 4 fios. E essa aqui é uma interlock 5 fios. Velocidade, como eu falei, chega até 7 mil pontos. Máquina bem rápida. USB para carregamento de smartphone. E essa máquina também possui um sistema de Bluetooth. Se eu quiser escutar música, eu tenho essa opção aqui, ó. Música. Aí eu consigo ligar aqui e fazer uma conexão com o celular para poder tocar música. E aí eu consigo controlar, aumentar o volume aqui, diminuir. E passar as músicas sem precisar estar tocando no celular. E tudo isso, tudo enquanto você está trabalhando com a máquina, né? Uma ótima máquina com esse sistema de motor de passo. E a Sunspec mais uma vez, saindo na frente aí. Música. 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 Música.